Arranjos do Ribas Martins, por favor, Ribas Pra encerrar, tchau, gente E o que eu senti, não sei dizer Só sei que pude então compreender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho, foi tudo ilusão Porque não é meu o seu coração Alguém loucou de mim Seu amor me deixando nessa solidão Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você consiga entender Que sem você, meu bem Não posso mais viver Mas foi tudo um sonho Foi assim E agora o que é que eu vou fazer Pra que você, meu bem Pra que você consiga entender Não posso mais viver Não posso mais viver Até quinta-feira Até quinta-feira que vem Obrigada, Rodolfo Obrigada, Andréa Caruso Hoje o programa foi da direção Da Andréa Caruso Um beijo pra todos vocês E até a próxima quinta Tchau, tchau